Música Londrina, flor menina, no jardim desabrochou De rosa pequenina e linda flor se transformou E hoje é flor mulher, cidade em cantos rios Metade interna roxa no jardim do meu Brasil Londrina, flor menina, teu coração juvenil Bate no compasso acelerado do Brasil Hoje é flor mulher, quem te vê e quem te viu Deus arranha céus, que é céu azul ou rio Londrina, flor menina, no jardim desabrochou De rosa pequenina e linda flor se transformou E hoje é flor mulher, cidade em cantos rios Plentada interna roxa no jardim do meu Brasil Londrina, flor menina, teu coração juvenil Bate no compasso acelerado do Brasil Hoje é flor mulher, quem te vê e quem te viu Teus arranha céus, teu céu azul ou rio Quem passa sim graça por ti Os dedos em ti Teu povo, tua raça, tua graça em cantos rios Teu povo, tua raça, tua graça em cantos rios Primeira, você conhecimentos rios So saysなんか no jardim do meu Brasil Clusõi größa deinação Pela rios A source doses Saia de já Música Londrina, flor menina, no jardim desabrochou De rosa pequenina e linda flor se transformou E hoje é flor mulher Cidade em tantos mil Plantado em terra rocha no jardim do meu Brasil Que eu posso assim graça por ti Os teus em fio Teu povo, tua raça, tua graça Encantos mil, cidade em flor Se abri Música 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 E aí